E aí galerinha no YouTube, tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô ensinando a vocês a como tá baixinho instalando o jogo Infinity Age Witch MacMorris, não sei como é o nome do jogo pessoal, o jogo é super foda, o jogo de snowboard pessoal, o jogo é super foda de ficar esquiando na neve, uma coisa assim pessoal, snowboard, e o jogo é super foda, e eu vou ensinar vocês como tá baixinho instalando esse jogo, o jogo é super foda aí pessoal, e eu vou ensinar vocês como tá baixinho, bora lá, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar a pasta do jogo e abrir, vai ter sem mais de ISO, se eu tiver em 2.7 vai precisar de dar multus ou então ir em RAP pessoal, pra você tá extraindo a ISO, mas se eu tiver em 2.8 ou em 10, basta dar dois cliques ou então botão direito e montar pessoal, aí depois pessoal, eu vou vir no setup, botão direito nele, executar como administrador, aí pessoal, eu vou dar um next, marca essa caixinha, dá um next e instala pessoal, é facinho, é super fácil, é só você avançar e escolher o diretório que você vai instalar o jogo pessoal, deixando um padrão que aparecer, aí depois você marca essa caixinha, dá um next e instala pessoal, é super fácil a instalação, depois você finaliza a instalação e pronto pessoal, instalação normal e como qualquer outro instalador, agora bora lá craquear, craquear o jogo, bora, vem no meu computador, botão direito nele, mais bd rom, abre pessoal, vem no craque, que tá no nome Skydome, você abre pessoal, copia esses arquivos todos aqui pessoal, o craque, copia, vem no ícone que criou na área de trabalho com o botão direito pessoal, em cima dele, abre o local do arquivo, aqui dentro se eu vou colar o craque, substitua, marca essa caixinha e continua, pronto, depois que colar, você vai vir nesse ícone aqui pessoal, botou direito em cima dele, envia para a área de trabalho, e esse outro aqui que criou, vocês podem estar deletando pessoal, e agora você vem nesse aqui pessoal, com o botão direito em cima dele, propriedades, copia o nome do jogo aqui, copiou, vem geral e cola aqui, aí depois você vê compatibilidade, marca essa caixinha pessoal, executar esse programa como administrador, aplique e dê um ok pessoal, aí pessoal, agora você pode estar abrindo o jogo aí, o jogo é super foda, vocês vão gostar pessoal, o jogo tá funcionando sem nenhum erro aí, e valeu por ter assistido o vídeo até o fim, se você não for inscrito, se inscreve no canal, já deixa aquele like, valeu, até a próxima, fui pessoal, tchau, tchau.